Música Leilão para a compra de energia elétrica recebe propostas de mais de mil empresas com destaque para a geração eólica por meio do vento. Faltam três dias para as provas do Enem. O exame é porta de entrada para vagas em universidades públicas e particulares e também para participar do Ciências Sem Fronteiras. Nós ultrapassamos 900 mil vagas que serão preenchidas através do Enem. E ainda nesta edição, 12 anos do Bolsa Família. Na série de reportagens especiais, vamos ver como o programa contribuiu para a redução da evasão escolar e para a queda no índice de desnutrição infantil. Veja também. No dia da alimentação escolar, vamos conhecer uma escola próxima à Brasília, que está levando hábitos saudáveis para a rotina das crianças. É o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Leilão de energia elétrica atrai mais de mil empresas. A data está marcada para o dia 5 de fevereiro do ano que vem. O destaque é para a energia eólica produzida pelo vento, responsável por quase metade dos projetos apresentados. Música Será o primeiro leilão do setor energético do ano de 2016. Ao todo, os projetos inscritos oferecem 47.618 megawatts de eletricidade, o que corresponde a cerca de um terço de toda a geração atual do país, ou quatro usinas hidrelétricas, como a de Belo Monte. O número de projetos inscritos, 1.055, também foi considerado alto. Como a oferta é muito grande, os interessados em investir no setor elétrico são muitos agentes, isso faz com que haja uma competição muito grande no leilão. E como há uma grande competição, a expectativa é de um preço baixo, o que é bom para o consumidor brasileiro. Hoje, a notícia positiva é que, apesar da situação difícil econômica que o país vem vivendo, o setor elétrico vem atraindo muitos investidores, um número enorme de investidores que estão interessados em participar do leilão e, portanto, investir no setor. As fontes dos projetos interessados são diversas. Usinas eólicas, termoelétricas a gás natural, a carvão, a biomassa e a biogás, além de hidrelétricas grandes e pequenas. O grande destaque é para a energia produzida pelo vento, que foi a fonte de quase metade de toda a energia ofertada pelos empreendimentos inscritos. Segundo a empresa de pesquisa energética, em 2014, o Brasil foi o quarto país do mundo que mais ampliou a instalação de campos eólicos. A maior parte dos projetos de energia eólica interessados no leilão está localizada no estado da Bahia. Foi bem no interior da Bahia, onde tem regiões bastante pobres, e o proprietário lá da terra arrenda a sua terra justamente para instalar aquele parque, aqueles aerogeradores. Isso traz uma renda adicional para lá, do que do ponto de vista social é muito interessante. Agora os projetos seguem para a empresa de pesquisa energética e a Agência Nacional de Energia Elétrica, que vão analisar requisitos como licença ambiental e a comprovação da capacidade energética. A previsão é que os projetos possam ofertar energia a partir de janeiro de 2021. A hidrelétrica Itaipu Binacional está operando com carga máxima. Isso significa dizer que está atendendo a demanda total dos sistemas elétricos brasileiro e paraguaio. Com o reservatório cheio, a hidrelétrica vem batendo recordes históricos. O volume de água armazenado e o incremento de geração equivalem a 850 mil megawatts hora de energia agregada, o suficiente para atender as necessidades de consumo de uma cidade do tamanho de Curitiba por uma semana. E hoje o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, disse que o governo está buscando o equilíbrio das contas públicas deste ano e que a meta fiscal será entregue até sexta-feira. A meta fiscal é a economia que o governo pretende fazer para pagar a dívida pública. Estamos avaliando ainda os cenários. Há uma perspectiva de frustração de receita que pode gerar a necessidade de a gente revisar o cenário exigente no último relatório. Só que isso ainda não é uma decisão tomada. Estão sendo feitas várias avaliações, porque tem receitas que podem se materializar no final do ano, receitas de concessão. As próprias receitas estão previstas no projeto de lei que a gente enviou ao Congresso Nacional. Então, esses cenários estão sendo revisados pelas equipes do planejamento e da Fazenda. Nós vamos apresentar o resultado disso até o final da semana. E hoje os ministros do Planejamento, Nelson Barbosa e do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, se reuniram para discutir propostas de melhoria da Previdência no país. Nós tratamos da proposta de Previdência, que uma vez aprovada a MP sobre a regra 8595, foi aprovada pelo Congresso Nacional, agora vai para a sanção da Presidenta. Nós agora vamos retomar os trabalhos para apresentar novas propostas, propostas que vão melhorar a situação fiscal da Previdência. É um trabalho conjunto que já vem ao longo desse ano, já resultou naquelas MPs sobre pensão por morte, já resultou nessa própria MP da regra 8595, e há outras propostas em discussão para melhorar a sustentação da Previdência. A reunião de hoje foi para estabelecer um plano de trabalho do governo, quem vai fazer o quê, quais são as principais iniciativas, para a gente retomar esse trabalho nos próximos dias. Inclusive, apresentando uma reunião, quais são as ideias, as propostas do governo, as diretrizes nesse momento, é muito mais diretrizes para melhorar a situação da Previdência no fórum. Deve ter uma reunião do fórum da Previdência Social na semana que vem. Um novo pedido de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff foi entregue hoje pela oposição ao presidente da Câmara dos Deputados. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Carandina, uma boa noite para você. Olá, Aline, muito boa noite a você e a todos. O documento assinado pelos advogados Miguel Reale Jr., Hélio Bicudo e Janaína Pascoal foi entregue ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e acrescenta algumas informações a um outro pedido dos mesmos autores, que foi apresentado no dia 1º de setembro deste ano. Em 2014, repasses feitos para o pagamento de benefícios do programa Bolsa Família, que são feitos pelo governo federal a bancos públicos, sofreram atraso. E o Tribunal de Contas da União, que é um órgão acessório aqui do Congresso Nacional, questionou o método de repasse. Segundo a oposição, a situação se repete em 2015. Bem, as contas do governo de 2014 ainda precisam ser avaliadas pelo Congresso Nacional, que é quem tem a palavra final. E de acordo com o jurista Pedro Serrano, as contas de 2015 não podem servir de base para um eventual afastamento de presidente da República, porque o ano ainda não acabou. De qualquer forma, a decisão do TCU se diz respeito ao ano de 2015, não pode gerar ou ensejar cassação do novo mandato que se iniciou agora. Talvez por conta disso, por observar essa questão do princípio republicano e procurando encontrar algum motivo para tentar justificar um pedido de impeachment por ato praticado nesse mandato, está se lançando mão desse parecer, desse procurador, mas que é um mero, que traz uma mera suspeita. Isso sequer foi objeto ainda, vamos dizer, de uma verificação mais intensa pelo TCU. Não houve ainda direito de defesa do Executivo. As contas de 2015 ainda não terminaram. Bem, uma decisão provisória do Supremo Tribunal Federal diz que um eventual afastamento de um presidente da República deve seguir regras estabelecidas em uma lei especial. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que sozinho e sem aceitar sugestões de outros parlamentares, tinha decidido como seria a eventual tramitação de um pedido deste tipo, recorreu dessa decisão. Mas para o jurista Pedro Serrano, a decisão do Supremo foi correta. Não é um assunto meramente interno da Câmara, é um assunto que desrespeita inclusive a suspensão e eventual cassação do mandato do chefe de outro poder. É evidente que não pode ser, vamos dizer, um dispositivo do regimento, ou com muito má razão, um mero ato do presidente da Câmara, que é uma autoridade que existe submetida às leis e à Constituição. Não, ele não é um imperador para poder querer que as coisas tramitem de acordo com a vontade dele. Tem que ser feito de acordo com a lei. Nesse sentido, a decisão do Supremo é corretíssima. Tem que se seguir o procedimento previsto em lei, e não o procedimento previsto na vontade do presidente da Câmara. O pedido protocolado hoje pela oposição foi encaminhado para avaliação técnica. Aline. Ricardo Carandina, ao vivo do Congresso Nacional. Muito obrigada, Carandina, pelas informações ao vivo. Para agilizar as relações comerciais entre Brasil e outros países, foi criado o Portal Único do Comércio Exterior. A meta é reduzir em 40% os prazos para exportação e importação. O comércio exterior responde por cerca de 20% de tudo o que é produzido pela economia brasileira no decorrer de um ano. Isso equivale a mais ou menos um trilhão de reais. São bens, serviços e produtos vendidos e comprados no mercado externo. Nessa dinâmica de exportações e importações, os cinco maiores parceiros comerciais do Brasil no mundo são China, Estados Unidos, Argentina, Holanda e Alemanha. Desses países, compramos e vendemos desde produtos agrícolas, como a soja e minérios, como o de ferro, até veículos e aviões. A gente pode dizer que a Embraer é um caso de sucesso. Nós temos hoje na aviação comercial 1.600 aviões voando para 90 empresas aéreas em 60 países, 850 aeronaves comerciais voando em 60 países também e 50 forças armadas no mundo todo usando produtos e serviços desenvolvidos pela Embraer. Para ampliar ainda mais as relações comerciais do Brasil com o mundo e deixar a atividade mais fácil e rápida, está sendo desenvolvido desde o ano passado o Portal Único de Comércio Exterior. A meta é reduzir em 40% os prazos para exportação e importação no país. Hoje a média para um processo de exportação é de 13 dias. Nós traremos esse prazo ao final do projeto para 8 dias. Nas importações, a média é de 17 dias. Nós traremos para 10 dias. O portal já permite ao exportador e importador, por exemplo, saber onde está o produto vendido ou comprado do exterior. Até o fim do ano, por meio do portal, também será possível eliminar o papel das transações comerciais, que vão ser todas digitalizadas. Todo esse processo vai simplificar a venda ao exterior. As três documentações exigidas hoje vão ser substituídas por um único documento de exportação. Com todas as mudanças, o resultado será a redução de etapas e custos no comércio exterior do país. Nós temos um estudo rodado no governo que aponta uma economia anual de cerca de 25 bilhões de dólares para o país quando o projeto estiver plenamente implementado. Nós temos um estudo independente da Fundação Getúlio Vargas que indica um aumento no PIB de 23,8 bilhões de dólares, um aumento de exportações apenas de produtos manufaturados na ordem de 10%. Então nós temos efetivamente números muito impactantes em relação ao Porta Único, aos resultados do Porta Único e teremos certamente uma redução de custos muito importante no Brasil. A Receita Federal criou equipes para monitorar de perto o patrimônio de contribuintes que têm grandes dívidas com o fisco. A ideia é combater casos de fraudes e garantir o pagamento do crédito tributário por parte do devedor. Dinheiro, muito dinheiro. O valor do débito dos 500 contribuintes com as maiores dívidas ativas com a União soma mais de 390 bilhões de reais. Mas cada um desses contribuintes pode apresentar recursos e adiar o pagamento da dívida. Assim, muitos processos podem demorar anos para serem concluídos. Enquanto isso, equipes regionais da Receita Federal trabalham para que o patrimônio de devedores não fique blindado contra as ações do fisco. A ideia das equipes é monitorar o patrimônio de quem tem grandes dívidas tributárias e combater os casos em que o contribuinte busca driblar a fiscalização da Receita Federal. Essas equipes vão ser estruturadas regionalmente, nas várias regiões da Receita Federal, dentro das suas unidades e na busca de monitorar os contribuintes, desde o nascimento do crédito até o pagamento, ou seja, se há o patrimônio para saudar aquilo, se durante a cobrança, nesse espaço de cobrança, esse patrimônio não se desfaz, e quando esse gás, efetivamente, o momento da cobrança, a gente ter, e o contribuinte não saudar o crédito, a gente ter como cobrá-lo como garantia, defendendo o Tesouro Nacional. Quando a dívida tributária é maior do que R$ 2 milhões ou representa 30% do patrimônio do contribuinte, os bens são arrolados pela Receita Federal, para garantir a liquidação do crédito tributário de devedores. Neste caso, para vender um imóvel, por exemplo, o contribuinte precisa avisar a Receita Federal. Já quando o fisco conclui que o patrimônio está sendo dilapidado, isto é, desperdiçado, de tal forma que não garanta o pagamento da dívida, a Receita Federal aciona a Procuradoria da Fazenda Nacional. Aí entra a medida de cautelar fiscal, quando os bens são bloqueados para garantir que o débito tributário seja pago. O levantamento da Receita aponta que mais de R$ 104 bilhões de bens e direitos de 11.500 contribuintes já foram arrolados e quase R$ 15 bilhões foram alvo de medidas cautelares fiscais. Há ainda 3.800 devedores sob investigação para a adoção de medidas legais. Eles respondem por R$ 380 bilhões em dívidas tributárias. Um método muito comum, muito conhecido é o método alaranjamento. Então, passo uma empresa para uma outra pessoa, sem patrimônio, e me escondo e deixo o débito nessa empresa. Então, essa empresa não tem patrimônio e fica com aquele débito e a gente não tem como cobrar. Outro método é, por exemplo, a venda irregular ou a transferência de patrimônios, de imóveis ou bens móveis, de sorte que a empresa acaba ficando com o patrimônio abaixo do débito que ela é responsável. A cidade de Palmas, no Tocantins, vem receber nesta sexta-feira os primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Os 23 países confirmaram presença. São mais de 2 mil atletas em 13 dias de competição. Nós vamos falar com a repórter Sumaya Vilela, que tem as informações ao vivo. Sumaya, uma boa noite para você. Olá, boa noite a todos. As competições dos primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas ainda não começaram, mas a gente já pôde ver um pouco da diversidade dos povos que vão participar do evento. Muitas etnias já chegaram aqui no local e vêm fazer o credenciamento, como os Maori, da Nova Zelândia, e os membros da etnia Caingang, do sul do Brasil. Ao todo, povos indígenas de 23 países vão competir com mais 24 etnias brasileiras. O evento vai ser em uma arena construída especialmente para os Jogos. Ela tem capacidade para receber 5 mil espectadores. Todo evento é de graça, o público vai poder assistir e vai ver de tudo um pouco. Tem as modalidades que a gente já conhece de outras competições internacionais, como a corrida e a natação, mas com toque especial. A natação, por exemplo, vai ser feita em um rio. E tem as modalidades tradicionais dos povos participantes, como a corrida de toras e outros esportes que vão ser só demonstrativos. E os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas são também uma oportunidade para trocar conhecimento e cultura. Um exemplo que ocorre daqui a pouco é o Festival de Cultura, um espaço feito somente para os indígenas, onde as etnias vão se apresentar umas para as outras. Voltamos ao estúdio com você, Aline. Sumaya Vilela, com informações ao vivo e direto de palmas no Tocantins. Muito obrigada e bom trabalho para vocês aí em Tocantins, Sumaya. Em 2015, as notas do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, vão permitir que mais de um milhão de brasileiros façam um curso superior. Thaisa Souza estuda Direito em uma faculdade particular em Brasília. Com as notas do Enem, ela conseguiu bolsa integral pelo ProUni. Ela conta a diferença que o exame teve em sua vida. Minhas expectativas e meus pontos estariam bem reduzidos. Eu estaria pensando bem abaixo do que hoje eu sonho e do que eu penso. Talvez eu estaria só pensando num concurso público, sei lá, de técnico judiciário, de ensino médio só. E pronto, estava suficiente. Mas não, o técnico judiciário para mim hoje é só o primeiro passo. O Enem é uma ferramenta que democratiza o acesso à educação. Em 2015, as notas do exame vão permitir que mais de um milhão de brasileiros possam fazer um curso superior. As notas do Exame Nacional de Ensino Médio podem ser usadas de seis formas diferentes. Os estudantes podem utilizá-la para participar de programas como o SISU, o sistema de seleção que disponibiliza vagas em universidades públicas. Outras formas são para ter acesso ao ProUni, que oferece bolsas e instituições privadas, e ao SISUTEC, que garante vagas de graça em cursos técnicos. O Enem também é pré-requisito para conseguir financiamento pelo FIES em cursos superiores não gratuitos, para obter bolsas de intercâmbio pelo programa Ciências Sem Fronteiras, e ainda para conquistar a certificação do ensino médio. Ele vai abrir oportunidades. Primeiro, uma quantidade muito grande de vagas em universidades federais, mais de 300 mil. Depois, uma quantidade também muito grande em universidades privadas, através do ProUni, que são bolsas. E, finalmente, também um número grande de oportunidades via o FIES, que é um financiamento empréstimo estudantil. Nesse conjunto, nós ultrapassamos 900 mil vagas que serão preenchidas através do Enem. Mas, além disso, outros programas que a pessoa precisa ter o Enem. Por exemplo, ele pode se certificar. Aquele aluno que não terminou o ensino médio, ele pode, fazendo o Enem e obtendo os limites estabelecidos, que são 450 em cada uma das áreas e 500 na redação, ele pode ter direito ao diploma de ensino médio. Vale reforçar que as provas do Enem serão no próximo fim de semana, 24 e 25 de outubro. Hoje é o Dia Nacional da Alimentação Escolar. E, para garantir a merenda para os estudantes, as escolas públicas do país contam com o Programa Nacional de Alimentação, PNAE, que tem quase 60 anos. Em 2015, mais de 40 milhões de crianças, jovens e adultos, são beneficiados com o programa. Refrigerante ou suco? Nesta creche de Santo Antônio do Descoberto, interior de Goiás, todas as crianças sabem a resposta. Aqui os alunos são incentivados a comer de forma saudável. Hoje a professora ensinou a fazer suco de couve. Porque toda a couve tem uma concentração muito grande de perna e é muito importante para a nossa saúde. E a criançada aprende bem a lição. A Pâmela, de apenas 5 anos, sabe que, além de gostosas, as frutas são boas para a saúde. Eu gosto de comer banana, maçã, por causa que elas têm muita vitamina e ela é muito saudável para a gente. Ela é boa para a nossa saúde. Além de frutas, a escola também oferece lanches e almoço completo, com arroz, feijão. Hoje foi dia de entrega dos alimentos não perecíveis na escola. A maior parte do que chega aqui é paga com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Outra fonte de alimentos da creche é a horta, que as próprias crianças ajudam a cultivar. A couve do suco de hoje veio daqui. Aqui eu também consigo. Abre a mãozinha para a tia colocar a semente. Isso. Para não deixar ferro. E os pés de couve-flor colhidos aqui pelos próprios alunos vão parar no almoço da creche. Quando as crianças plantam aquilo e aquilo semeia e elas colem, e aí levam para a merendeira fazer aquela comida gostosa, então eles acabam comendo, porque existem crianças que não gostam de um cheiro verde, uma alface. E o hábito da alimentação saudável criado na escola vai para a casa das crianças. A avó da Emily é testemunha. Às vezes quando ela fala assim, ai que vontade de comer a maçã. Aí eu falava, vai comprar. Além de ensinar e alimentar, esta horta também é importante para que o município atenda os critérios do Programa Nacional de Educação Alimentar. É obrigatório que as escolas tenham projetos como este, para ensinar as crianças a comer bem. Também é preciso fazer o planejamento nutricional do cardápio. Ela visa a necessidade da criança ou do adolescente ou do adulto, porque cada faixa etária tem um cardápio diferente. O Programa Nacional de Alimentação Escolar tem quase 60 anos. O foco são os alunos do ensino básico público, da creche à educação de jovens e adultos. O orçamento do programa para 2015 é de 3 bilhões e 800 milhões de reais, que vão financiar a merenda de mais de 42 milhões de estudantes. O repasse é feito diretamente aos estados e municípios, com base no censo escolar, realizado no ano anterior ao do atendimento. Nesses 60 anos do programa, ele tem evoluído. E uma das questões importantes é essa exigência de comprar 30% da cultura familiar. Essa aquisição, ela consegue movimentar toda uma cadeia produtiva, na questão das famílias, dos camponeses, e também da identidade cultural a esse alimento. Para receber o Bolsa Família, os beneficiários devem cumprir alguns compromissos, como garantir a frequência na escola e o acompanhamento médico das crianças. Por isso, desde que foi criado, o programa já conseguiu reduzir a evasão escolar e a desnutrição infantil. Vamos acompanhar agora uma nova reportagem especial da série 12 anos do Bolsa Família. Uma ajuda para gastos essenciais, como alimentação, vestuário, material escolar dos filhos e outras despesas de casa. É aí que entra o Bolsa Família, programa que transfere renda para 14 milhões de famílias em todo o país. Mas o programa exige, em troca, algumas contrapartidas de quem recebe o benefício. São as chamadas condicionalidades. Uma delas é que as crianças estejam matriculadas e compareçam às aulas. A frequência escolar mínima é de 85% para crianças de 6 a 15 anos de idade e de 75% para adolescentes de 16 e 17 anos. Na casa de Valquíria, que recebe o benefício há dois anos, os filhos não costumam perder uma aula. Até as notas melhoraram. Tudo com o incentivo criativo da mãe. O incentivo era de que, depois que voltasse das aulas, ia ter um lanche especial. Então, incentivou bastante com que eles fossem para a escola bem alimentados e voltassem para ter o lanche. Porque chegou a 0,3% em matemática e hoje é um 10%. O resultado dessas exigências é que 97% das crianças do Bolsa Família frequentam regularmente a escola, o que trouxe outros avanços na educação. Melhorou a taxa de matrícula, que diminuiu a taxa de abandono da escola, que melhorou até o próprio desempenho das crianças. Então, a progressão para séries subsequentes, a diferença da idade na qual as crianças completam as determinadas etapas do ensino fundamental em relação às crianças que não fazem parte do programa Bolsa Família, tem diminuído significativamente ao longo desses últimos 12 anos. Outra condição para continuar recebendo o Bolsa Família é manter a saúde em dia. É preciso acompanhar o cartão de vacinas e o desenvolvimento de todas as crianças menores de 7 anos, com monitoramento do peso e consultas médicas. Atualmente, segundo o Ministério da Saúde, 9 milhões de crianças atendidas pelo programa são acompanhadas regularmente a cada dois meses. E os cuidados devem começar na barriga da mãe, com o pré-natal completo e o acompanhamento da saúde no pós-parto. Para o governo, essas condicionalidades, mais que uma obrigação, são uma garantia de direitos. Nós vemos também, por acompanhamento contínuo das famílias, que quanto mais acompanhada a família é a criança, é pelo serviço de atenção básica, menor é o risco de nutrição, chegando a reduzir em quase 50% o risco de desnutrição crônica que ela possa ter. O programa Bolsa Família, com as condicionalidades e com os serviços que são oferecidos as famílias vinculadas a essas condicionalidades de educação e saúde, diminui a desigualdade que seria transmitida de uma geração para outra. A desigualdade social diminui e as oportunidades aumentam. Quem não cumpre as exigências do programa pode perder o benefício. Se depender da Valkyria, isso não vai acontecer. Não é complicado você estar cumprindo com essas obrigações, que na verdade ajudam você a manter uma coisa saudável, que é a saúde, em primeiro lugar, com as vacinas, sempre em dia, e a alimentação, e principalmente na escola, que você tem que estar sempre acompanhando. O governo garante que os recursos para o Bolsa Família serão preservados no orçamento do ano que vem e aposta no diálogo com o Congresso para mostrar a importância do programa. Nesta terça-feira, o relator do projeto do orçamento de 2016 propôs uma redução de 35% nos recursos destinados ao Bolsa Família para o ano que vem. Atualmente, o Programa de Transferência de Renda atende a 14 milhões de famílias e custa aos cofres públicos cerca de R$ 27 bilhões. Em nota, o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome afirmou que os valores previstos no projeto de orçamento para o ano que vem, de R$ 28,8 bilhões, estão de acordo com o atendimento do número de famílias consideradas pobres pelas estimativas oficiais do IBGE. E uma redução de custos do programa poderia devolver milhares de pessoas à condição de extremamente pobres. Nós temos muita convicção que os recursos do Bolsa Família estão estimados corretamente por orçamento do ano que vem. A gente gasta esse patamar de recursos agora em 2015, que está garantido o recurso. Eu tenho muito medo das pessoas ficarem falando de corte, porque, na verdade, o Bolsa Família está em pleno pagamento, está garantido. O governo federal e a presidenta Dilma têm dito que o Bolsa Família, para nós, é intacto. E nós estamos à disposição para mostrar para os nossos deputados, para ir lá mostrar as informações todas e garantir que esse recurso continue no orçamento, porque as famílias precisam e nós queremos que elas continuem recebendo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau! 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 Tchau!